Chama a Ana Maria para comprar o ímã de geladeira. Esse é o mercado de artesanato de Kuala Lumpur. Tudo em artesanato. Lindo esse mercado. Olha que detalhe. Esse senhor chinês na conta, um senhor muito distinto, muito bacana. Falou comigo em chinês, mas eu não entendo. Esse é o mercado de artesanato de Kuala Lumpur. Olha aquela coisa linda. Tudo artesanato. Eu já comprei o meu... A minha lembrança daqui. Comprei um Petronas Tower. Uma miniaturazinha. Para colocar na minha mesa de trabalho, lá no meu apartamento. Aqui tem chaveiros, ímã de geladeira. Olha tudo. Olha aqui. Que bacana. Abridor de garrafa. Tem de tudo. Continuamos no mercado de artesanato. Continuando. A saída do Mercado do Ouro. Ali foi marcado o ponto de encontro. Para a saída. Terminal Cache. Aqui eu cheguei no ponto de encontro. O que marcou. Olha que lindo detalhe. E saída. 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 Em Malayu é... Keloá. Keloá. Ok? Keloá quer dizer saída. Aqui eu termino o vídeo. Um abraço a todos.